Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deixava tão pra falar A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego E eu tava tudo na palavra A galera começou a cantar E só a menina vai gritar Com a coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, 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 eu te pego